Fala galera do Narguile Club, beleza? Meu nome é Lucian Sérgio. E aí galera do Narguile Club, tranquilo? Eu sou o Cassiano, nós somos os novos colaboradores do Narguile Club. Galera, e pra começar a gente vai estar apresentando pra vocês aí uma novidade no mercado, da rocafina. O Cassiano vai estar falando um pouco aí sobre a essência pra vocês. Galera, então como o Lucian disse aí pra vocês, é uma novidade. É a nova linha da rocafina, a linha Black. A gente já pegou uma essência da Pineapple, né? Da linha Black a gente experimentou. E hoje a gente vai estar falando de um novo sabor que chegou pra gente aqui. Rocafina Black Stripe Up. Galera, como vocês podem ver aí, ó. A gente pediu o lótus de 250 gramas. O corte dela é de pequeno pra médio, é bem semelhante a Tangiers mesmo. O melasto dela é meio esverdeado, meio verde, né? É o tabaco preto. Fato preparar em rocha, né? Galera, eu vou falar um pouco do cheiro agora pra vocês. O cheiro dela, de primeira, assim, que você tem, você, se cheirar bem ela, ela tem um cheiro de tabaco. Galera, pra quem não sabe, a nova linha Black da rocafina, ela necessita de uma climatização, sim. Eu pesquisei a respeito. A climatização dela não precisa ser igual a transição de Tangiers. Que você deixa lá, 10 horas, um tempo úmido e tal. Essa daqui eu consegui climatizar em 5 horas, no máximo. Porque, pra quem não sabe, a gente está seando a pé no Paraná. Aqui do lado de Maringá. E tá muito calor aqui. E eu fiquei perguntando, como eu ia climatizar? Deu 3 horas com a minha situação. Fui lá, meti um pouco, preparei um rote e experimentei. Daí, climatizou mais 2 horas. Totalizou 5 horas. Eu acho que o Miki pegou um melasso bacana, com 5 horas com a minha situação. Eu coloquei aqui e a gente está fazendo a review pra vocês agora. Galera, eu vou falar sobre o gosto agora pra vocês. A gente vai tentar aproximar o máximo aqui pra vocês, pra ficar bem claro aí. Tanto o cheiro, quanto o gosto, é tabaco. Pra galera aí que já experimentou a linha Burley da Tangiers, ela é bem... sabe quando vem a Tangiers não climatizada? Ela... você sente... você sente aquele... você vai cheirar, né? Você sente aquele cheiro de tabaco. É bem semelhante aquilo da linha Burley. Então galera, essa essência é pra quem está querendo fugir da rotina. Sair da rotina mesmo. Ela não se aproxima a gosto algum, entendeu? É tabaco. É o que o Luciano falou. Ela é uma essência bem... é bem complexa. Se você está querendo fugir um pouco daquela coisa rotineira, daquelas essências que já todo mundo conhece e tal, eu acho que é uma boa pedida, porque ela não tem um gosto muito definido. Ela é... ela não é uma essência ruim. Pelo menos pra mim, eu não achei uma essência ruim. Ela é um gosto de tabaco mesmo, assim. Mas é um tabaco bom, né, Luciano? É um tabaco bom. Mas a gente gostou. É... eu acho que é assim... é 8,80. Quem vai gostar, vai gostar. Quem não vai gostar, não vai gostar. Mas eu recomendo comprar assim, porque eu acho bom experimentar coisas novas, assim. O Luciano, a primeira vez que ele fumou, ele achou semelhante à Arabian Night. Ela é bem diferente mesmo, mas é boa. Eu indico pra vocês, sim, comprar. O Luciano vai estar falando aí o que ele achou. Então, galera, igual ele falou, a primeira puxada que eu dei, quando a gente fez o primeiro rost, até que ele climatizou as duas primeiras horas, eu puxei a primeira vez e eu senti aquele... aquele toque de Arabian Night. Mas deve ser por causa que... ela é um tabaco com nozes. Tem um pouco de nozes, mas não... ela não predomina. O nozes não predomina. Galera, aí o novo setup aí, como vocês podem ver, é o Infinity Ruka. A gente tá fumando aqui aproximadamente uns 40 minutos, né, Luciano? E questão de nota, Luciano, o que você acha dessa essência? Cara, nota... nota pra mim... Vamos jogar um padrão de 1 a 10, por exemplo. De 1 a 10 aí vai... 8, pra mim 8. Bom, galera, a minha nota pra ela vai ser 9. Eu realmente gostei dessa essência, porque a gente tá acostumado muito com essência... É... ela foge mesmo daquela coisa, ó, de mentolado, de doce. Então eu gostei muito, ela fica no meio aí desse padrão aí, que a gente tá acostumado. De vez em quando é muito boa, sim. Então, galera, eu acho que não tem mais o que falar dessa essência. Espero que ficou bem claro pra vocês aí. Quem quiser comprar, pode comprar e experimenta ela. A gente já fumou Pineapple, né, Luciano? A gente gostou, depois a gente pediu essa só pra ver, né? E a gente não se arrependeu, eu pelo menos não me arrependi. Todo mundo que fumou foi a mesma coisa, tipo, o tabaco, mas não é ruim. É um tabaco bom. Pode comprar que vai ser uma boa pedida pra vocês. É, um tabaco suave, entendeu? Não é aquela coisa que você puxa e queima e tal. É um tabaco suave. A gente tá aqui 40 minutos, o sol não ficou forte em nenhum momento. Sabendo controlar bem o calor. Tá sendo bem agradável a sessão. Bom, eu acho que é isso, galera. Qualquer dúvida, vocês podem comentar aqui embaixo do vídeo, que a gente vai tá... Vamos fazer o fós aí pra tá sanando as dúvidas de vocês. Então, galera, eu acho que é isso. Se vocês gostaram do nosso vídeo, dá um joinha aí pra gente. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. É isso aí, galera. Espero que a gente tenha ajudado vocês aí. Recomendadíssimo. Pode comprar, é um bom fumo. E até a próxima. Até a próxima, galera. Tchau. Galera, e pra começar bem... Galera, e pra... Para, meu. O que? Ixi. Tá gravando, tio. Ah, já tinha participado, então. Gente, eu perdi... Nossa. O que? Não tava gravando. Tá. O que? O que?